Se você está procurando um curso de Media Training, deixa eu te contar uma coisa. Essa é uma ferramenta que pode mudar o seu jogo financeiro. E não é só o Media Training. Eu não sei se você sabe, mas nós comunicadores podemos aplicar essa técnica em três situações. O Media Training, que é preparar alguém para falar com a imprensa. Mas tem também o Speaker Training. O que é o Speaker Training? É o empresário, é o líder, é o gestor que precisa falar com a sua equipe. E tem também o Social Training, que são as pessoas que hoje estão e que vivem das redes sociais. Uma palavra dita na hora errada, um off mal interpretado, pode cancelar uma pessoa e pode acabar com a imagem, a reputação e a marca que ela levou anos para construir. Então, cada dia mais, estar habilitado para falar nessas três frentes pode evitar uma tragédia, uma tragédia de imagem e uma tragédia financeira. E eu quero te convidar para fazer esse curso e aprender a aplicar essas técnicas. Eu, por exemplo, cobro R$3.000 para aplicar o Media Training. E eu divido essa aplicação no cliente em três dias. E tudo começa com uma gravação e um diagnóstico. E a partir daí é que eu vou trazendo técnicas que vão ajudando a dar clareza e objetividade para essa comunicação. Eu me ensino também sobre perfil comportamental, sobre tom de voz, como modular esse tom de voz, como é que isso pode mudar o resultado. Mudar o resultado de uma entrevista, por exemplo. Você imagina que uma pessoa com voz de confronto, ela pode colocar tudo a perder. Ridícula! Sobe agora! Agora! E às vezes ela não poderia ser o porta-voz, mas ela precisa ser o porta-voz. O que a gente faz? Então, nesse caso, você precisa ensinar esse profissional a modular o tom de voz. Isso precisa ser trabalhado. Nesse curso eu também vou te ensinar a fazer a devolutiva para o cliente. Então imagina, se você tiver só um cliente por mês e você pode cobrar R$3.000, você vai ter R$3.000 de renda só fazendo media training. Pode ser até que você queira se especializar em media training e fazer disso realmente para o seu escritório. Porque são três horas em média, tá? Que eu trabalho junto com o cliente. Nesse curso eu também vou te ensinar essas técnicas, esse dia a dia, como é que você vai fazer esse diagnóstico, como é que você vai dar essa devolutiva, como é que você vai ser uma referência nesse mercado. Agora, esse é um curso que integra a nossa escola do AIF. AIF quer dizer Acessoria de Imprensa Freedom. É a única plataforma digital no Brasil, quiçá da América Latina, especializada em assessoria de imprensa. Então tudo o que você precisa relacionado à assessoria de imprensa está lá dentro e o media training, sem dúvida, não poderia ficar de fora. Eu decidi, por hora, deixar esse curso avulso. Então mesmo que você não faça parte da nossa rede AIF, da nossa rede de assessores de imprensa, você vai poder aprender essa técnica, como é que eu faço, como é que eu aplico e você vai começar a trabalhar com isso agora mesmo. Eu poderia cobrar pelo menos 3 mil reais desse curso, considerando que no primeiro job, no primeiro trabalho, você já recuperaria o seu investimento. Mas eu vou deixar muito mais barato, um pouquinho mais de 10% desse valor. Esse curso vai custar 397 reais e você ainda pode parcelar. Só que é o seguinte, eu compraria agora, porque a qualquer momento eu posso querer que ele seja novamente exclusivo para os jornalistas da minha rede AIF. Então, por enquanto, a nossa técnica, essa técnica matadora de fazer media training, está disponível para você. Então se você não quer perder essa chance, você clica aqui agora e fecha essa compra. Então, vamos lá.